Música Falam que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Pimentam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Música Falam que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou uma vaqueira que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega o loiro e pega o moreno Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou uma vaqueira que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega o loiro e pega o moreno Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueira rica da rede rasgada Sou ferro batido, sou ponta virada Doida por balada, cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e um namorado Pra chorar por mim quando ele quiser Falam que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou uma vaqueira que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo que carrega o noiro e pega o moreno Que pena que gasto meu dinheiro sem pena Que pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou uma vaqueira que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo que carrega o noiro e pega o moreno Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueira rica da rede rasgada Sou ferro batido, sou ponta virada Doida por balada, cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e um namorado Eu vou levar nada Eu não tô Eu tô Eu tô